O Bandeiro 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 Chora, não vou ligar, chegou a hora, faz-me apagar, pode chorar, pode chorar. Chora, chora, não vou ligar, chegou a hora, faz-me apagar, pode chorar, pode chorar. Vem, o meu castigo, igual comigo, sem ter porquê. Vem, vou festejar, vou festejar, o teu sofrimento, o teu pena. Você pagou com traição, a quem sempre lhe deu a mão. Você pagou com traição, a quem sempre lhe deu a mão. Vem, o meu castigo, igual comigo, sem ter porquê.